Raiando o sol, o sol da palavra de Deus, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e pela graça, pela bondade do Senhor, nós também estamos aqui amanhecendo com Cristo, amanhecendo com Jesus. Que Deus vos abençoe e tenham todos um bendito dia na presença do Senhor. Nós estamos concluindo hoje esta série, A Estatura de um Varão Perfeito, com base na mensagem pregada pelo profeta Irmão Brana, A Estatura de um Homem Perfeito. Esta mensagem, como todas as outras mensagens, como a palavra de Deus, sempre é viva para nós, e ela tem muito o que nos ensinar. O tempo não nos permite discorrermos tranquilamente em todos os assuntos, mas o real interesse e objetivo é que todos possam verem que realmente nós precisamos de algo a mais. Nós, como cristãos, como cristãs, precisamos sempre de algo a mais, mais e mais de Deus. E para nós encerrarmos neste dia, nós vamos estar meditando também na leitura de Efésios capítulo 4. Você pode estar lendo todo este capítulo, em outra meditação, mas a partir do versículo 11, em que o apóstolo São Paulo diz assim, E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Observe que ele coloca singular. Irmão Brana conclui que este ministério é o ministério de Jesus Cristo. Para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Ainda nessa meditação, vamos abrir a Bíblia na segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 1º. Você pode meditar também, em algum outro momento, todo este capítulo, mas vamos ler a partir do versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentar, duas coisas que o apóstolo São Pedro diz, se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estereis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos, amai-vos, este é o novo mandamento que Jesus nos tem dado. Vamos ser abençoados com este hino, cantado na igreja, no tabernáculo em Anápolis, com toda a igreja. Amai-vos, amai-vos, uns aos outros, tanto vamos viver, nos amém. Amai-nos Amai-nos São palavras de Jesus O grande rei É o novo tratamento De esperança Que dá em nós Que estaremos Abre os santos Santos, caros De Jesus Amai-nos Pois me ama Cumpre a lei Amai-nos São só sonhos Com meu corpo Ave Maria Maria Nos ensina Que o amor É a suprema Atenção Em todo o povo aquele que ama Tem a graça de Jesus no coração É um povo voltamento de esperança A vida é a luz que saiu dos lábios santos Santos lábios de Jesus Amai-nos, pois quem ama o que a lei Amai-nos uns aos outros O meu amor Amém Amai-nos 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 tem que ser assim todas as vezes assim foi com Maria Maria Madalena assim foi com todas aquelas pessoas quando Jesus estava aqui na sua vida terrena o amor divino era projetado e você observa a graça soberana sempre tomava o lugar aquele ladrão à direita de Jesus mesmo na morte de Jesus o amor divino ainda assim foi projetado e a graça soberana ela entrou em cena ela tomou o seu lugar e fez tudo aquilo agora quando era com o apóstolo São Paulo observe o amor divino ele entrou em ação ele também foi projetado a graça soberana cuidou daquele homem era um perseguidor e agora passou a ser perseguido o irmão Brana nessa mesma mensagem a estatura de um varão perfeito já no seu final ele fala como que conheceu o irmão Smith ele era um ministro responsável por uma das igrejas metodistas ali nos Estados Unidos e aquelas pessoas que congregava com o irmão Smith eles zombavam eles criticavam é claro por influência também do irmão Smith né criticavam porque o irmão Brana batizava em nome do Senhor Jesus Cristo zombavam ou seja era alvo de críticas e certa vez o irmão Brana ele estava batizando o número de pessoas estava lá na beira do rio e aqueles grupos né aquele aquele grupo metodista aquelas pessoas né também estavam ali lá do grupo do irmão Smith aqueles irmãos metodistas e quando o profeta ele leu a bíblia ele já estava dentro da água né com seus diáconos ali ele leu a bíblia e ele disse assim qualquer um que se arrepende né ou seja que arrependa dos seus pecados essa pessoa é um candidato para ser batizado para receber o batismo irmãos o profeta de Deus narra aqui o Espírito Santo o anjo de Deus os anjos os anjos de Deus estavam em cada lugar daquela ali e moveu de tal forma que aquelas pessoas compungiram-se nos seus corações começaram a chorar se quebrantar e se arrepender e começaram a entrar na água todas para serem batizados vemos expressamente nitidamente a projeção do amor divino o irmão Brano estava sendo criticado estava sendo zombado mesmo minuto antes daquele fato daquele acontecimento mas quando o amor divino ele é projetado a graça soberana ela toma o seu lugar mesmo com as dificuldades mesmo com empecilhos mesmo com ventos contrários mesmo sob críticas o profeta de Deus ainda assim pôde expressar aquilo e a soberania de Deus tomou conta agora no parágrafo 258 desta mensagem a estatura de o varão perfeito o profeta de Deus vai nos falar algo muito importante porque o próprio Jesus quando ele estava aqui na terra ele chegou a dizer sede vós pois perfeito como é perfeito como eu sou perfeito como é perfeito o vosso pai ou seja nós precisamos irmãos desta perfeição não é uma perfeição fabricada manipulada em algum seminário em algum congresso em alguma igreja em algum lugar religioso não nada disso nós precisamos dessa lapidação dessa perfeição de Cristo agora o profeta disse não há ressurreição sem perfeição não há ressurreição sem perfeição e também não há perfeição sem o amor divino sem o Espírito Santo já vemos isso no decorrer da semana a importância dos requisitos cada degrau cada nível nessa estatura nessa medida de Cristo que está nos levando à perfeição agora o parágrafo 258 desta mensagem a estatura de um varão perfeito o profeta de Deus disse então esta igreja entre parênteses laodiceia tem que chegar à perfeição para chegar à ressurreição e você notará que esta igreja vai diminuindo mais e mais e em verdade é muito mais estreito tem que chegar ao lugar onde seu ministério será da mesma classe que foi no princípio porque nós nós estamos passando por esse aperfeiçoamento mediante o ministério de Jesus Cristo e o profeta diz que esse ministério tem que ser da mesma classe que foi lá no princípio no tempo apostólico com a igreja lá no primitiva agora não é simplesmente algum credo doutrina ou alguma coisa pela qual temos passado mas terá que ser algo tão perfeitamente como Cristo para que quando ele vier ele e aquele ministério se unam perfeitamente então virá o rapto e ascensão ao lar celestial é claro que todo eleito de Deus o que mais almeja é ascensão é o arrebatamento nós já nascemos na era do arrebatamento nesta mensagem de Deus que Deus tem enviado esse profeta nada mais é do que para nos colocar na plataforma do rapto para sermos levados com Cristo ao lar celestial agora como você pode olhar como você pode observar esta imagem a figura da pirâmide a importância desta pedra de coroa então para nós sermos como Cristo alcançarmos todas estas virtudes de Cristo realmente é necessário termos tudo isto eu estou partindo para as minhas considerações finais e na verdade farei dessas considerações finais dessa semana bendita abençoada graciada que Deus nos tem permitido nos tem ajudado nos tem abençoado de uma forma tão grande eu quero deixar aqui as considerações do profeta irmão Brana desta mesma mensagem a estatura de um varão perfeito é claro que nós desejaríamos ler todos os parágrafos mas o tempo não nos permite mas eu quero deixar as palavras dele parágrafo 309 ele disse deixe as coisas em paz foi depois do episódio como eu citei anteriormente lá do irmão Smith com a congregação metodista que criticava zombava do profeta e da do povo que cria também no profeta irmão Brana diz deixe as coisas em paz Deus sabe como fazer as coisas e como trazê-las em cumprimento deixe que digam o que queiram não lhe importe nada siga adiante amém que mensagem gloriosa siga adiante no parágrafo 286 e também 287 o profeta de Deus ele continua dizendo estas coisas são verdade isto tudo que ele pregou ele disse estas coisas são verdade não deixem escapar esta é uma advertência profética atentem bem para neste momento todos atentem bem não deixem escapar filhos prossigam na verdade como eu gostaria de uma palavra profética como que eu gostaria de uma orientação profética se o senhor estivesse nesses dias qual que seria a palavra que o irmão Brana o profeta de Deus o sétimo anjo traria para a igreja nestes últimos dias está aqui na mensagem dizendo olha filhos prossigam na verdade recordem mostrem sua fé virtude paciência todos estes requisitos meu desejo é que estudem esta pirâmide estas naturezas estudem esses requisitos essas virtudes seria bom compará-las com a escritura e logo colocá-las por obra em sua vida não vá unicamente estudar mas ponha em obra tome sinceramente para si para si mesmo não diga foi maravilhoso ler sobre isto foi maravilhoso esta semana sobre esses cultos domésticos sobre estas naturezas do cordeiro para mim também foi maravilhoso o profeta disse porém ouvir e receber são duas coisas diferentes por isso que ele diz ouça mas põe em prática por isso que todos nós a vida cristã meus irmãos é uma luta diária é uma batalha diária e você vai estar lutando não é contra A contra B por isso que você vai estar sempre lutando contra você o profeta de Deus disse o meu maior inimigo se chama William Brana e eu digo nesse momento o meu maior inimigo se chama Odair Freitas você é o seu maior inimigo por isso que as nossas lutas não devem ser contra a carne nem contra o sangue não de forma alguma e no parágrafo 283 é a palavra a oração final para concluirmos selarmos com chave de ouro para nós termos essa coroação essa pedra de coroa o profeta disse assim vê você concupiscência de dinheiro cobiça de ter grandes coisas cobiça de popularidade estas coisas estão mortas para o crente a nós não nos interessa seja uma tenda ou uma grande casa por ali a mim quem me importa viver ou morrer flutuar ou afundar isto é a única coisa que me interessa o reino de Deus é o meu desejo também a única coisa que me interessa é o reino de Deus não essas outras coisas não me interessa essas outras coisas estão me aproximando do reino de Deus ou estão me distanciando do reino de Deus mantenha meu lar ou minha família o profeta continua dizendo ou o que for para mim unicamente me importa que possa manter-me em Cristo nossa esperança de glória edifica-me Senhor na forma desta pirâmide que Cristo seja minha cabeça que clamor quem opere que opere através de mim sobre o fundamento de minha fé a qual está nele que virtude ciência temperança paciência temor de Deus o amor fraternal obra em mim Senhor que eu seja um vaso dirigido por ti cheio destas virtudes desta natureza ó Deus esta é a minha oração para mim não importa que viva ou que morra não me importa as demais coisas se tornam tão pequenas tão sorrateiras tão minúsculas ele diz que flutue ou que me afogue denominação sem denominação com companheirismo sem companheirismo com amigos ou sem amigos que isto opere em mim Senhor eu estou buscando esta pedra de coroa e eu vou chegar até lá em cima talvez você está clamando nesse momento assim que a virtude e a ciência de Cristo sejam derramadas para que assim eu possa ensinar porque Deus tem posto na igreja apóstolos profetas mestres pastores evangelistas todos para perfeição e para trazerem a elas estas virtudes para preparação da vinda do Filho de Deus cada uma destas pedras são materiais daquele isto é parte disto cada uma destas virtudes pertencem a ele e são derramadas dele através dos demais amém amados irmãos assim nós concluímos esta série nesta semana são eu tenho aprendido muito com isto confesso com os irmãos e e sempre a gente acaba aqui revendo novamente né para que nós possamos crescer na estatura na medida de Cristo é o meu desejo para comigo e para com você também porque o arrebatamento será universal ninguém vai na frente e ninguém vai atrás todos nós iremos junto Paulo diz primeiro irá ressuscitar os que dormem para que depois nós juntamente com eles possamos subir e estarmos com Cristo nos ares que Deus vos acrescente a fé a virtude a ciência a temperança a paciência a piedade o amor fraternal e que desça sobre cada um o Espírito Santo o amor divino que abunde em cada coração que tenha um final de semana bendito abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo Deus Deus vos abençoe até nos vermos novamente o seguinte a vida nos ensina que o amor é a suprema atenção Em todo o povo que ama Em a graça de Jesus no coração Em todo o votamento de esperança que ganhou Que saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus Amai-nos, pois me ama como é a lei Amai-nos uns aos outros como é a luz Amém